Olá, estamos aqui no Léo Social e a gente tem um dispositivo de passar cola na fita de borda para ajudar algumas pessoas, alguns marceneiros, alguém que está começando a ter uma praticidade na hora de passar cola. Com alguns pedaços de MDF foi feito aqui um dispositivo onde a gente fez uma espátula dentada e um gabarito, na verdade. Um gabarito que segura a fita e um gabarito que coloca a espátula. Aí aqui dentro do gabarito a gente coloca a cola. Uma garrafinha aqui foi suficiente para que a gente deixe um pouquinho de cola e com uma facilidade a gente puxa e aí a cola já sai na fita. Uma praticidade muito boa, sem gastar cola, sem desperdício e detalhe. Atrás da fita ela fica limpinha e a cola fica bem passada. Então é uma sugestão aí para que alguém que esteja precisando utilize essa ideia aí. Valeu? Obrigado.